Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês o início de gameplay, mas aqui hoje é diferente, porque eu tô aqui com Resident Evil 2 Source. Que isso? É Source 2, galera? Chegou no CSzinho? Zueiras à parte, a gente tá tendo aí Resident Evil em primeira pessoa, Resident Evil 2 mais precisamente falando, né galera? E ele tá sendo feito aí através de um mod na engine da Source, que é a engine da Valve aí, pro Counter Strike, Team Fortress, etc. Então gente, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando como vocês podem rodar esse jogo aqui, mandem aí nos comentários, tá? Mandando aí, quem sabe eu faça um vídeo guia e tal, explicando tudo direitinho. Mas aqui, olha só, já estamos aí com a trilha sonora do menu inicial do Resident Evil 2, inclusive é um dos meus preferidos até hoje. Hoje a gente tem aqui o som dos menus, né galera? E quando a gente coloca aqui no novo jogo, a gente tem o jogo dividido por capítulos também. Então eu vou mostrar aqui o capítulo 1 pra vocês, quem sabe aí um pedacinho do capítulo 2, não sei ainda, vamos jogando aqui, vamos vendo o que dá. E se vocês quiserem que eu continue aqui o game até o final, a gente pode fazer também. A gente tem então, Reconceding no capítulo 1, RPD, né? A Delegacia de Polícia no capítulo 2, os esgotos, Sewers no capítulo 3 e o Laboratório no capítulo 4, galera. Eu acho que o jogo tá até mais curto do que o normal, não tenho certeza aqui, vou tá tendo a minha primeira experiência basicamente aqui com vocês. Eu só abri pra testar e tudo mais, tava funcionando direitinho. E no caso, galera, a gente não tem aqui uma divisão de cenários também. Pelo que eu reparei, a gente joga só com o Leon e a gente não tem como jogar com a Claire. Ou quem sabe até em algum momento a gente acaba trocando, mas não tem como eu confirmar isso pra vocês ainda. E aqui a gente começou. Galera, vamos lá. Olha só, vai fazer até um bunny hop, né? Source 2 aqui no talo. Dá pra gente, né, utilizar nossa arma se a gente quiser. A posição dos zumbis são exatamente as mesmas. Os botões pra jogar é os mesmos do Counter Strike também, dá pra você agachar. É literalmente como se você estivesse jogando CS, só que você tá aqui jogando Resident Evil 2. Muito maluco isso, né? Inclusive, é isso aí que acontece mesmo, né? Eu ia perguntar, não vai explodir ali, não? Hum, e esse rapaziada aqui? E essa rapaziada aqui? Mano, igualzinho, velho. Tomou. Vamos que vamos, pessoal. Fechou. Estamos matando geral. E a bolinha? Hum, a bolinha não mexe, hein? A bolinha não mexe. Cara, os cenários estão muito fiéis, velho. Que isso? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ah, a gente conseguiu abrir. Tá abrindo ao contrário. Sobe a escadinha. Caraca, velho, faz tanto tempo que eu não jogo. Ah, rapaziada embaixo, velho. Faz tanto tempo que eu não jogo. Ah, tá. A gente tem que pular o lixão. Tá certo. Consegue me bater aqui? Não, né? Se eu puxar a faquinha, consigo dar uma... Rapaziada. É assim que faz, rapaziada. Vamos, fatia geral. Passa a lambida neles. Olha que da hora, velho. Mas, como eu tava falando, tá muito fiel os cenários aqui. Cara, Resident Evil 2, eu nem sei quanto tempo faz que eu não jogo. Faz, cara, sei lá, anos. Vou tentar atrair eles aqui. Eu consigo fatiar eles, né? Pelo menos a ideia é essa. Pessoal, se vocês puderem também deixar aquele like aí no vídeo. Ajuda demais, viu? Fortalece muito aqui o nosso canal. Até porque esse jogo tá maneiro demais. Meu Deus do céu, me acertou. Vem que vem, vem que vem. Vem, zumbizinho. Vem cá. Vem de pertinho. Isso. Ai, que delícia. Só uma coisa que eu tô reparando também, né, galera? Olha só o cara morto, velho. É que a gente não tá encontrando... Ah, não, mas a gente... Ah, tá. A gente tem, sim, uma cena ali na loja de armas do Kendo. A gente fala com ele, algo assim. Tem alguém ali, não tem? Cara, esse zumbi aqui é o primeiro da pegadinha do jogo, né? Ele que pega a tua perdinha. Legal demais, mano. Tá muito massa, velho. Opa. Nossa, que maravilha, velho. A iluminação aqui ficou um pouco zoadinha, né? Mas beleza. E aí chegamos na delegacia, né? Quase. Fechou. Oh, uma ervinha. Será que usa direto a ervinha, mano? E aí a gente abriu. Chegamos na delegacia. A gente tem aquela parte de fora ali, né? Mas, enfim, galera. Tá carregando. Demora um pouquinho pra carregar, mas vai, engrena. O que vocês estão achando? Quero saber a opinião de vocês. Não dá pra voltar, né? A gente tranca. No game original é assim mesmo também. Trancado eletronicamente. Interessante, né? Ó. Você pode colocar aqui um emblema pequeno e redondo. Sabe, né? Disso. Enfim. Link Ribbon. Salvamos. Caraca. Insano, mano. A gente precisa colocar aqui um cartão, né? Ah, tá igualzinho, mano. Esse aqui deve estar trancado. Ah, não. Tá aberto já? Ah, aqui. Eu achei que a gente entrava primeiro nessa dupla. E não nessa aqui. Mas quem sabe eles deram uma mudada aí, né, galera? Olha só. O pessoal em festa aqui que o Leon ia chegar, né? Tava até com os chapéizinhos aí, galera. E aqui temos um cartão. Cartão azul. Ok. Esse aqui é o zumbi da pegadinha? Não. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. Tá. Aqui a gente precisa de uma chave. De... De ouro, né? Tá. Então aqui não dá pra fazer mais nada. Aqui a gente só veio... Pegou o cartãozinho azul... E vazou. Aí agora a gente abre essa? Não. Ah, não. Cartãozinho azul se pá. A gente usa aqui. É isso. Agora a entrada lateral foi desbloqueada. Imaginem eu que seja essa. Maravilha. Vamos ver. Pra abrir as gavetas, algo assim. Não dá, né? Simple lock. Este lugar aqui, galerinha. Este lugar aqui. Caralho, isso aqui era pra ser o leaker, rapaziada? Bicho doido veio correndo atrás da gente. Eita, porra. Faltou a ceninha aqui, né, mano? A clássica. A gente precisa de uma corda pra consertar aqui. Ali a gente precisa de uma chave de espadas. É doido. Cadê os zumbis batendo na madeira aí? Faltando, né? Eu não lembro dessa parte. Onde que a gente tá, velho? Caraca. Eu não lembro disso aqui, mano. Daqui a pouco eu só esqueci mesmo. Vai ter outra porta aqui, né? Caraca. Eu realmente não lembro, galera. Aqui é a sala de reuniões. É isso. A gente encontra aqui alguns itens. Nem sei quanto de munição a gente tem. Não sei nem onde dá pra ver. Mas enfim. Eu posso ensinar vocês a configurarem também as teclas e tal. Sensibilidades, gráficos. Dá pra gente fazer um vídeo que guia, galera. Fica bem legal também, né? E aí, o que que tem aqui dentro, mano? Nada na lareira? Eu posso acender com um isqueiro. Entendi. Eu vou ver se não tem outro botão pra gente abrir alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. Tá, pular, agachar. Tá aqui, primário. Usar itens. Pior que não, galera. Pior que não. Não tem nada pra gente fazer, não. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. A gente vai passando aqui. Eu acho que eu vou finalizar essa parte da RPD também. Ah, tá nóis! Tomou. A mira não tá aparecendo direito, né? Ela some. Ah, duas ervinhas aqui. Clássica. Aqui é a save room. Mais um ink ribbon aqui pra gente. Pegamos. Vamos ver o que tem aqui antes, só. Já salva resolvido. Aqui dava pra revelar as fotos, né? Dá pra acender a luz? Não dá. No game original dava. Pô! Falha, hein? Toma, tá salvado. Baúzinho. Caraca, velho! Tinha munição no baúzinho! Primeiro baú aí da gente, né? Iniciais. Embaixo da fechadura. AW. Ada Wong, né? Mas tá bloqueado, cara. O que a gente faz? Vou desbloquear. Essa janelinha aqui. Quem jogou Resident Evil 3 sabe do que eu tô falando. Nos quadros... Vai ter um puzzle aqui. Da estátua, correto? Correto. Então, o que eu tenho que fazer? Caralho, a porta tá quebradona aqui, mano. Eu tenho que empurrar... Se eu não me engano... Se eu não me engano... O azul é desse lado aqui. Beleza. E o vermelho é desse lado aqui. Até porque elas ficam de frente daí, né, galera? É isso aí mesmo. Fechou. Aí apareceu um botão. O Deus do Sol e o Deus da Lua. Eles se reúnem em mim. A reunião deles... Através de mim, né? Em minha frente. É a única coisa que pode... Liberar essa alma vermelha. Pegamos aí a joia vermelha agora, então. Aqui eu só trabalho com headshots, né, mano? Só headshots. Escritório aqui. Botar esse rapazinho. Beleza. Caraca, que da hora, velho. Ó, mano. Eles se recriaram muito bem isso aqui. Pegamos aqui a 12. No 13, então, ficou... Botão. Pô, sprayzinho, gente. Ué! Tá, dá pra jogar o spray se quiser, né, mano? Não me ajuda em nada isso. Missãozinha. O que mais que pode ter por aqui, hein? Muziquinha. Ó a foto dos stars aqui. Cadê o Wesker? Onde está o Wesker? Aqui é o Wesker? É o Wesker, né? Rapaziada. Jill. Nosso querido amigo Chris, o Barry. Da hora demais. Oh, tem um pistolão aqui, velho. Pegar não? Não dá pra pegar o pistolão. Mesmo que a gente tá usando, né, a princípio. Bom, partiu então. Se vocês quiserem também acompanhar, galera, eu tenho série aqui no canal do Resident Evil 2 Remake, tá? É só vocês clicarem no cardzinho. Lá do outro lado, no cantinho. Vou tá linkando aí também na descrição. Mano, eu sabia que ia levantar toda a galera aqui, velho. Mas aqui eu só trabalho com headshot e fica fácil, velho. Deixa eu testar aqui a 12. Oh, que delícia! Nossa, cara, explodimos. Biblioteca. Mas tá tudo bloqueado aqui nessa porcaria, velho. Tá, aqui é a portinha aquela que a gente tinha visto ali, que tava quebrada, né? Beleza, então sigamos em frente aqui na bíblia. Hum, vai ter o puzzle da biblioteca. O segundo andar aqui é nosso, tá dominado. O que é isso aqui? Hum, medalha do unicórnio. Não fizeram o terceiro andar aqui. Ah, não, tá sim aqui o terceiro andar, ó. Achei que não tinham feito. Tá. Aí aqui, galera... Não consigo empurrar, não consigo fazer nada. Eu não tô conseguindo apertar os botões, mas daqui a pouco a gente precisa... Ah, tá, a gente precisa da alavanca antes, né? Aí com a alavanca a gente consegue apertar os botões. Acho que é isso. Hum. Hum, 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 hum. Olha só como é que tem que ficar. Um primeirinho ali. Aí vai pular o azul, fica mais um. Tá. Beleza. Entendido. Calma, como é que eu ajusto essa aqui? É isso, né? Acho que é isso, galera. Boa! Bishop Plug. Pegamos aí o plug. Opa! O plug do bispo. Deve ser a pecinha, né? E esse terceiro andar aqui, mano? Ah, aqui a outra porta. Da torre do relógio, né? Corretamente. Cara, da hora demais isso, velho. Tá muito legal, cara. Tipo, tá simplificada essa parte? Sim, tá bem simplificada. Mas mesmo assim, tá muito legal. Ali a gente vai precisar da alavanca, né? Então, depois a gente volta. Vamos descer aqui. Bora ver aqui do outro lado. A gente pode soltar a escada de emergência? Soltou ela? Soltamos, né? Ah, tá. Pra descer a gente faz assim. Beleza. Vamos ver o que tem aqui do outro lado, primeiramente? O isqueiro. Mais um baúzão. Pegamos um item aí que eu nem sei pra que serve. Bora salvar o game. Partiu. Maravilha. Pô, aqui tá pegando fogo. Corredor aqui, meus queridos. Desbloqueamos. Hum, desbloqueamos. Tá certo. Aqui é a entrada do pátio lá, né? Entradas. Ah, e a gente tem ali a saída pro outro escritório. Então, calma lá. Missão. Caralho, véi. Pô. Toma. Desgraça dos corvos, véi. Pô. Lembrava disso, não. A sensibilidade aqui tá muito alta, véi. É doido. Eu até tentei ajustar com a do CS, né? Porque a engenharia é a mesma, mas não consegui, véi. Tá muito alta. Tá, a gente tá fazendo mais um save aqui. Pô, desnecessário isso aí, hein? Ah, tá bloqueado agora. Pô. É da pegadinha. Alavanca, galera. Valve, handle. É isso. Achamos a alavanca. A gente consegue usar aqui, né? Pra apagar o fogo. Cadê a água? Maravilha, hein? Paga o fogo aí. A gente consegue pegar ela de volta? Ou não dá? Ver se tem algo aqui no helicóptero. A munição, né? Tá certo. Eu não consigo pegar ela de volta, não, galera. Só consigo passar agora onde tava o fogo, né? Vou dar nesses... Nesses corvos aí, véi. Pô, mano. Mas não mata, véi. Doideira, cara. Tá, olha só onde chegamos aqui então, galera. O que temos aqui? Hum, a chave de ouro. Beleza. Chave de ouro. Aqui a gente colocou um dos... Uma das joias, né? Colocamos a vermelha desse lado. O azul vai ser desse lado aqui a princípio. Upa, munição de espingarda? Legal, hein? Tá, dá pra gente voltar então? Vamos por baixo agora ali, gente? Cara, eu tô ficando perdidaço aqui, que tem muita coisa pra fazer. Mas tá bem legal, mano. Pistãozinha. Nossa queridinha aqui. Deixa eu chegar nas costinhas. É mais fácil jogar... Eita porra, véi. Calma aí, rapaziada. É mais fácil jogar assim aqui, né? Porque... Você consegue ver, hein? Primeira pessoa é muito mais simples. No game original, né? Que é aquele estilo tanque. Você vai indo e você não tá vendo onde você tá indo. Cada imagem vai aparecendo depois, né? A gente se curou. Trancado com uma combinação. Mas aí, onde é que eu consigo combinação? Essa é a questão. Onde? Onde será? Aqui é essa porta. Tá. Sabe de... Copas ali, né? Aqui é cheio de zumbi, mano. Nossa. Maravilha, véi. Maravilha, cara. Só não sei se eu não vou deixar a coisa pra trás, véi. E já consegue abrir. Um banheirinho. Tem zumbi aqui no banheirinho, não? Hum. 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 Não tem. Spray. Spray pra atacar na galera. Ué. Pegar um Winky Rebo só, né, mano? De boinha. Mas de perto o dano é bem mais alto, né? Bem mais alto. Sala de interrogação. Opa. Desbloqueamos. Eita, rapaziada. Aqui o bicho pega. Rook Pug. Toma, então. Bicho nojento. Pulamos aqui. Small Key. Tave pequena, né? Que a gente consegue desbloquear aqueles... Esses lugares que ficavam trancados, né? Hum. Aqui é de pausa. Chave de pausa pra desbloquear essa porta. Beleza. Ah, tamo indo, galera. Tamo indo. Tamo evoluindo aqui. Vou voltar agora. Ô, e esse computador aqui? Tá ligadaço. Fazer nada? Dá pra fazer alguma coisa. E essa combinação aqui que eu não sei, né, galera? Tá, beleza. Tá bloqueado com... Uma combinação, mas... Não dá pra gente colocar nada, hein? Precisa achar antes. Mas enfim, vamos lá. Cortemos aqui. Colocamos aqui o negocinho do unicórnio. Vamos ver o que libera pra gente. Caiu aqui a chave de espadas. Agora eu não me recordo qual que era o lugar da chave de espadas, velho. Aqui tinha uma gaveta? Aqui, né? Desbloqueamos. Muniçãozinha. Beleza. Aqui! Boa, essa aqui qual que é a sala? Storage. O armazenamento. Pegamos a alavanca. Crank. Famosa crank. Cara, aqui geralmente tinha um rink e ribbon, não tinha? Vamos ver se eu cuido aqui em algum lugar. Não, mas não achei, não. Tá, vamos seguir pra cá de novo? Legal demais, mano. Legal demais isso. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ah, tá! Aqui, ó. Boa! Aí pega fogo no quadro e a gente pega... Mais uma joia. Pra gente colocar lá em cima, né? Lá naquele outro slot. Caraca, legal demais, mano. Temos aqui a chave de ouro. Vai ter mais atrás? Eu vi um grunhido. Ah, é você. É você, queridão. É vocês aí. Que lugar é esse? Ah, tá! O escritório é aquele, mano. Boa! Boa, boa demais. Aqui. Não tem nada aqui não, velho. Só um atalho? Incrível, velho. Não é possível. Não é possível. O que vocês estão achando, galera, do game? Tá insano. Tá muito bom, tá muito bom, cara. Tá muito legal. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Aqui tinha alguma gaveta? Não, né? Não. Aqui tinha uma gaveta. Essa tá aqui. Beleza. Beleza. Opa, não é pra cá. Não é biblioteca. Sai pra cá. Lá do outro lado. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Salvar de novo. Eu acho que a gente vai precisar, né? Tamo bem em questão de save e tal. Mas aqui, ó. Coloca a segunda ali. E a gente pega Kink Plug. Pecinha de rei, né? E agora, minha gente? Fiz a questão. Tá, aqui eu volto lá pra baixo. E aqui... Não vai ter nada lá embaixo também, não. Aonde que eu uso essas pecinhas, mano? Eu tô perdido só no uso dessas pecinhas. Será que é lá na torre do relógio? Olha que pode ser, viu? Deixa eu dar uma conferida lá. Aqui. Ah, aqui, ó. Crank. Usamos aqui. Veio a escadinha. Beleza. Agora a gente vai ter que resolver. Tá, uma engrenagem está faltando. Mas tem várias engrenagens aqui embaixo. Não dá pra pegar elas? Tipo essa aqui? Não dá. Aqui. Não dá. A gente vai pegar a engrenagem antes de vir, mano. Tá por aqui ela, né? Nope. Tá bom, então. Falta a engrenagem. Cadê ela? Vamos atrás. Vamos atrás. Deve ter mais portas, né, galera? Aqui tá faltando a gente desbloquear com as chaves que a gente pegou. O que seria legal eles terem colocado aqui no game seria, tipo, dar uma olhada no inventário. Coisa que a gente não consegue fazer. Eu queria muito ver meu inventário aqui. E aí, vendo o inventário, a gente tem uma ideia do que a gente tem. Um mapa também seria legal. Né, galera? Pra gente se lembrar de algumas portas aí e tal. Mas, enfim. Vamos lá. A gente vai conseguir. Aqui é o corredor que leva pra lá. Aqui é onde eu desbloqueei, né? Aqui. Beleza. Tá vendo? É que a gente pegou a chave de copas. Onde que a gente usa agora a chave de copas, galera? Aonde que a gente usa? Será que é pra cá? Pode ser, né? Eu lembro de ter uma porta trancada pra cá, não tinha? Eu tô muito louco. Ah, essa aqui é a de paus. Tá, não é pra cá, então. Pra voltar. Volta, volta. Aqui a combinação ainda... A gente não consegue abrir, né? Aqui, usamos a chave de copas. Maravilha. Mais um corredor aí pra gente. Precisa do... A cordinha. Hum. Tá. Aqui a chave de paus também. E aqui, a gente tá indo pro estacionamento, correto? Cara, isso aqui é pra ser o cachorro, mano? Você é doido, velho? Cachorro é doido? Muito louco? Ah, porra, velho. Bicho pula. Bicho malvado. Paus. Aqui a gente vai pro esgoto. Aqui não tem mais jeito. Vamos ver o que tem pra cá antes, então, né? Tá. Acionamos a energia. Ok. A gente consegue abrir essa porta aqui. Hum, eu preciso de um cartão. Aqui o estacionamento. Caraca, mano. Eu não lembrava que era assim, viu? Isso que é maluco, velho. Porque o 2 Remake, ele foi tão bom que ele recriou e a gente meio que faz a imagem na nossa cabeça, né? Mas, cara, mudaram bastante coisa também. Esse aqui tá mais fiel em questão do cenário que você tá indo, né? Muito bem feito esse mod, inclusive. Vou eliminar aí porque eu não quero problemas. Eu não quero probleminhas. Eu tô sem munição? Eu tô ficando sem munição, gente. Gastei muita munição. Dog food. Hum, não consigo abrir. Aí, boa, garoto. Ah, não consigo abrir esse aqui. Ah! Achamos um pé de cabra. O que a gente vai usar o pé de cabra, velho? Aqui? Aham! Eita! Ah, porra, velho. Boa demais. Salva aí. Hum. Hum. Esse lugar, cara. Aqui a gente enfrenta um boss. Tá faltando... A peça do cavaleiro, mano. Tá, vamos nessa. Beleza. Sai pra lá esses corvos, hein? Corvinho sai pra lá. Tem que alinhar as caixas. Bora fazer esse serviço aí. Ó, tinha aquela outra entrada lá pro esgoto também, né? Fechou? É isso? Enche de água. A gente consegue passar. E pegar aqui a chave de paus. Magnífico. Não lembro se é aqui que a gente pega mesmo ou não. Aqui a gente tem um elevador, cara. Deve ir lá na sala do diretor, né? Muito provavelmente. Deixa só eu conferir uma coisa aqui embaixo. Tá, ali a gente precisa da peça de cavaleiros, né? Tá, beleza. Vamos lá, minha gente. Bora subir aqui. Ah, não. A gente tá descendo? É, onde a gente vai aqui? Ah, tá. Pra outra parte do esgotão. Tá fechado, inclusive, né? A gente não consegue... Acesso. A gente... A gente passa ali com a Enda, mano. A gente dá um pezinho pra ela. Não é isso? Eu acho que sim, velho. Mas tranquilo. Agora com a chave de paus... A gente vai voltar. Tá. Aí, consegui. Feio ruimzinho de fazer isso, mas tá tudo certo. Por lá, minha gente. Não é pra cá. Outro lado. É pra cá. Perdi vida? Não, né? Não. Caraca, agora com a chave de paus dá pra fazer muita coisa, velho. Perdemos batante de vida, hein? Por aí. Por aí, rapaziada. A gente tá sem munição também. O que é ruim. O que é muito ruim, né? Boa. Bloqueei com a chavezinha. Galera, dá pra matar na faquinha, hein? Ó. Dá uma poupada na munição, hein? Que negócio tá feio. Só esperar ele atacar e ir pra trás, ó. Opa! Opa! Olhei! Que delícia, hein? Que delícia, meus amigos. Opa, saiu aqui a paradinha, hein, mano? Geralmente sai um monstro de dentro também, mano. Dessa vez, não. Com esse cartão a gente consegue abrir aqui, será? Armory. Isso mesmo. Que delícia. O que a gente encontra aqui pra gente? Um ro-ro-ro-ro-ro-pa! Uma metranca? Munições pra caramba. Gostei, hein? Gostei, hein, galera? A metranca ficou em que botão? No 5? Tranquilo, então. Maravilha. Bora seguir agora, então. Seguir pra cá, que a gente não foi ainda? Que quebrar as pernas. Que quebrar as pernas. Ih, eu tô sem Kiwi, vamos pra salvar, mano. Ah, olha só aqui onde a gente sai. Onde é pra sair, na verdade, né? No caso, a gente não consegue nem subir ali em cima, velho. Nada a ver, mano. Nada a ver, cara. Vamos no lugarzinho pra gente salvar. Que susto da porra, velho. Eu, mano, eu realmente me assustei. Eu não esperava por isso. Bora voltar, galera. Voltamos aqui. Tá vizinho de paus. Abrimos. Aqui é mais uma safe room, né? Ink Ribbon. Dá pra abrir nada, não? Abri, sim. Munição. Caralho, peguei a Magnum. Cê é doido, velho. Já peguei a Magnum, galera. Pô, eu tô armado até os dentes agora, hein? Tô armado até os dentes. Tá, voltamos. Agora com a chave de paus, mano. Tem aquela porta aqui nesse final do corredor, né? Certo? Certo. Aqui. Certo, salinha de filmagens aqui e tal. Aí o Tyrant quebra essa parede. E não sei o que lá. Acendemos, hein? O que tem que fazer aqui, mano? Tem que acender. Uma engrenagem aqui. A gente vai precisar soltar ela de alguma forma, né? Por que a gente conseguiu acender aquele ali? Esse aqui, não. Ah, tem uma ordem específica? Ah, era uma ordem específica. Beleza. Pegamos aqui a engrenagem pra gente colocar lá na torre. Bom demais. Bora voltar. Só o nariz. Caralho, o Licker, velho. O que é isso? O que é isso? O Licker pulando, cara? Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Ué. Já que quebrou tudo. Bom, depois resolvo isso, então. Vamos subir. Colocar aqui a engrenagem. Tá rodando. Ah, era ali que a gente colocou. É que a gente abre. Opa! Night plug. A gente colocar lá embaixo no esgoto. Acho que foi aqui que quebrou tudo, não foi? Pior que não. Só tô ouvindo o barulho dos monstros. Dos zumbis. Não sei nem onde eles estão, velho. Mas enfim. Tinha mais uma porta, galera, que usava a chave de pausa. Lembro só onde que ela tá. Deixa eu ir ali pro outro lado. Daqui a pouco era pra cá. Eu tenho a impressão que tinha mais uma, pelo menos. Salvar o game? Também posso estar viajando, velho. Aqui já foi resolvido. Ali não é nada. Pra cá também não. Esse pá, esse pá a gente já resolveu e eu tô pensando demais aqui mesmo. Bom, vamos nessa. Foi aqui que a galera estourou os vidros. Se eu tivesse achado a cordinha, dava pra fechar, né? Mas eu não achei, mano. Vai pra lá. Pra cá, né? Tem que descer por ali. Tá certo. É no esgoto, né? Eita! Esse sangue tava ali antes? Não lembro. Ah, eu não tenho ink-ray bom pra salvar. Que isso, velho? Que isso, velho? Maravilha! Derrotamos aí a primeira fase do William Birkin. Que delícia, hein? Tá, mãe, aí. Vai abrir, não? Abriu! Caraca, galera! Sensacional, mano! Passamos, então, agora pros esgotos. Em si? É isso? Que legal, mano. Que legal. 45 minutos de gravação aqui. Eu nem esperava gravar tanto assim, galera. Mas... Tá tão legal de trazer aqui que eu quis trazer até essa parte. Terminar a delegacia, que é uma das partes mais icônicas do Resident Evil 2. O que vocês acharam aí da gameplay? O que vocês acharam do jogo? Manda aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E, galera, por hoje é só. Mas se vocês quiserem que eu continue a série, manda aí nos comentários. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. E aí